J.J. Wizards, o proxô dessa p... Aê, se quiser toca toca, se não quiser tocar escuta Ele pensou e lançou mais uma, caralho, filha da p... Eu vou botar, 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 vou botar Novinha, tem que fudar Tem que fudar Ela fica de 4, desce do salto, bota, bota a calcinha de lado Ela fica de 4, desce do salto, bota, bota a calcinha de lado Toma Vapo, Toma Vapo, Toma Vapo, Concentrado J.J. Wizards, o proxô dessa p... Aê, se quiser toca toca, se não quiser tocar escuta Ele pensou e lançou mais uma, caralho, filha da p... Eu vou botar, 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 eu vou botar novinha, tem que dar Eu sou a brava Ela fica de 4, desce do salto, bota, bota a calcinha de lado, ela fica de 4, desce do salto, bota, bota a calcinha de lado Toma vapo, toma vapo, toma vapo, toma vapo, concentrado DJ Wizards, o bruxo nessa mina Se quiser tá tortoso, não quiser tá machucoso, ele pensa assim, não sou mais outro, caralho, filha da filha